Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Tão pobrezinha ela mora em um barracão E todo mundo quer magoar seu coração A mim não interessa quem sejam seus pais Porque pobre menina, eu te quero temar Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Vive mal vestida Em seu bairro a vagar Em toda sua vida, só tem tempo de chorar Como num conto de fadas, nós vamos casar Então toda a tristeza vai acabar Pobre menina, não tem ninguém 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 Pobre menina, não tem ninguém